Fala pessoal, mais um vídeo daqueles satisfatórios que você adora. Estou passando aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho e vou deixar aqui embaixo um link com todas as nossas plataformas, porque lá você encontra todos os nossos vídeos. Então, vamos lá assistir esse vídeo? Vem! Fala pessoal, mais um vídeo daqueles que vocês adoram. Um vídeozinho de mais uma limpeza daquelas com a remoção de ácido para vocês que gostam de transformação. Vejam bem como ela está e observem como ela vai ficar. Então, vamos à limpeza, ao procedimento. Fala pessoal, vamos lá. Depois que você começa nesse mundo de pés, você vai viver olhando para o chão. Olhar o pé dos outros. Não é? Te olha mesmo, ó. Hoje eu me contenho, mas já fui pior. Já andava com cartão na bolsa, ó, você está precisando de um podólogo. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Olha a diferença. Você vê aqui, ó lá, o buraco E é isso Um buraco bem grandão, hein? Depois também que sai, ele tira aquela pressão, né? Ela tá largando do que ela era, nossa, outra não, outro dela Bati a fotinha do início Totalmente Nossa mãe